Música 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 Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Traz uma bebida aqui, cerveja que é mais do meu cavalo, já chegou Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Migaça não tem demora Traz uma bebida aqui, cerveja que é mais do meu cavalo, já chegou Eu quero uma moça curtida, saco de chacarrão, e pra manhã já pegar Eu não tenho ação, você não é a peça, eu tô morrendo de vontade A droga, a cachaça me faz essa caridade Migaça não tem demora 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 Eu tô morrendo de vontade Migaça não tem demora Migaça não tem demora Migaça não tem demora Migaça não tem demora Minha cerveja que é mais do que é mais do que é mais do que é mais do que eu fazer Eu tô perdendo, tô pagando, quero uma bebida agora Mas essa caridade, a ligação não quer demorar Mas a bebida tem, você vê que é quando meu trabalho já chegou Eu tô perdendo, tô pagando, quero uma bebida agora A ligação não quer demorar Mas a bebida tem, você vê que é quando meu trabalho já chegou Eu vou vir pra baixo, eu quero uma noção bonita Agora eu já forroco, olha só pegar, eu nunca só Prendo pra essa, eu tô morrendo de vontade Caralho da cachaça, que faz essa caridade Ligação, eu tô morrendo de vontade Ligação, eu tô morrendo de vontade Olha aqui, Ligação, eu tô morrendo de vontade Carinha Oliveira Ligação Ligação, eu tô morrendo de vontade Ligação, eu tô morrendo de vontade Ligação Ligação Eita, porra já Se eu não ligar no paredão, hoje eu não toco a barra Hoje não tem barra, se a polícia não deixa Vamos lá pra casa, eu deixo um risco em casa Vão tarde, vão galada, quero improvisar Aqui na minha casa, tô ligando por cacete Tem que ter mulher, tem que ter Forró só pra ser tua mulher, só pra ser tua mulher Tem que ter mulher, tem que ter mulher Pra não pegar a sua, fora o gabarete Tem que ter drama, diga a capa é do cacete Tem que ter drama, diga a capa é do cacete Se eu não meia, sei agora, pega o galinha Tem que ter mulher Forró só pra ser tua mulher, forró só pra ser tua mulher Tem que ter mulher, tem que ter mulher Pra não pegar a sua, fora o gabarete Pra não pegar a sua, fora o gabarete Tem que ter mulher Pra não pegar a sua, fora o gabarete Eita, porra o gabarete Se eu não meia, vai dar um dia, não dá forró Hoje não tem parra, porra o gabarete Se eu não meia, vamos dar pra casa Eu deixo um filho secar Vai igual é longa, vai se provisando Aqui não tem a casa, tô entrando no cacete Se eu não meia, vai dar um dia, vai dar um dia Vai ter drama, diga a capa é do cacete Vai rolar muita mulher Tem que ter mulher, tem que ter Forró só pra ser tua mulher, só pra ser tua mulher Tem que ter mulher, tem que ter mulher Cada um pegar a sua, fora o gabarete Olha aqui, tem que ter mulher Tem que ter, porra só pra ser tua mulher So pra ser tua mulher Tem que ter mulher Cada um pegar a sua Se eu não meia, vai dar uma, diga a capa é do cacete Eu não pego assim, agora que é que a família Tem que ter mulher, tem que ter Só reço na craça, vou mulher, só reço na boca Nem tem mulher, nem tem, que ela não pega a sua Tem que ver mulher, nem tem mulher Só reço na craça, vou mulher, só reço na prayer Nem tem mulher, nem tem mulher, ela não olha o cabaré Bora, passa